Como eu queria ficar perto de você Falando coisas que abalam o coração Dizendo o quanto eu sou louco por você O tempo passa e só não passa a solidão Eu fiz tudo pra tentar te convencer Que o meu desejo era pra sempre te amar Mas o ciúme não deixou acontecer O que o destino reservou para nos dar Há tanto tempo que eu te imaginei aqui Pois sem você eu perco o sentido Esqueça o orgulho e fica comigo Volta meu amor Que eu prometo te fazer feliz Volta por favor Nossa história não se acaba aqui Há tanto tempo que eu te imaginei aqui Pois sem você eu perco o sentido Esqueça o orgulho e fica comigo Volta meu amor Que eu prometo te fazer feliz Volta por favor Nossa história não se acaba aqui Volta meu amor Que eu prometo te fazer feliz Volta por favor Nossa história não se acaba aqui Ju-jura-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-